A gente interrompe aqui, momentaneamente, a entrevista do secretário-executivo do Ministério da Agricultura para conversar com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, boa tarde para o senhor e bem-vindo à CBN. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento através da CBN. Muito obrigado. Também participa dessa conversa aqui Bruno Blecher, que é o diretor de redação da revista Globo Rural. Bruno, tudo bem? Bem-vindo aqui à CBN mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, ministro. Bom, ministro, começa perguntando só. É um prazer falar contigo também. Bom, eu começo perguntando o seguinte, ministro. O senhor assumiu em maio do ano passado. O senhor já tinha alguma informação, algum servidor passou algum tipo de informação sobre o que a gente está vendo hoje da operação? Cara, para cá. Bem, veja bem. De fato, eu cheguei no ministério no ano passado, acho que em maio foi. E ao chegar, nós tínhamos sim algumas notícias, alguns procedimentos já instalados dentro do ministério. Até porque essa operação que foi deflagrada hoje foi dito pela própria Polícia Federal tem alguns anos que ela está sendo investigada. Nós tomamos algumas providências nesse sentido e uma delas, que eu diria assim que ajudou e muito a não ter esse problema hoje muito maior, foi quando nós pedimos e colocamos uma nova regra onde os superintendentes regionais, eles não poderiam mais, por ato deles, afastar um fiscal que começasse a operar em uma determinada empresa e que lá encontrasse alguma irregularidade e que ele pudesse ser transferido desse processo. Então, hoje, só pode ser transferido um fiscal de uma operação com a crescência da Secretaria de Defesa Agropecuária e por ato do secretário executivo. Então, nós retiramos isso lá atrás justamente para evitar esses problemas que nós vamos ouvindo ao chegar no ministério. Porque no caso dessa fraude, eles deslocaram fiscais que estavam ali sendo corrompidos justamente para nem, praticamente não fiscalizar, simplesmente liberar. Então, vocês dificultaram essa transferência, é isso? Perfeitamente. Esse é um dos pontos que está sendo alegado e nós trabalhamos nesse sentido. Tiramos dessa prerrogativa que o superintendente local tinha de fazer essas movimentações. É quase como acontece com um juiz, com um delegado, com um promotor, que ele tem a possibilidade de trabalhar com toda a tranquilidade. Bruno? Desde que o senhor assumiu o ministério, tem, aliás, várias missões comerciais para ampliar o acesso das carnes brasileiras a novos mercados, né? Com os Estados Unidos e tentar remover essas restrições sanitárias, né? Como que o senhor vê? Uma coisa dessa pode ter um impacto muito negativo, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e essa denúncia de hoje pode ser uma bomba, né? Bruno, realmente é muito ruim, né? É uma notícia que não é nada boa para o setor produtivo inteiro do Brasil. Agora, nós temos que reagir ao que está aí colocado. E também dizer com toda a transparência, com toda a tranquilidade, por exemplo, que nós temos no Brasil estabelecimentos com CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, são 4.837 CIFs que nós cuidamos do Ministério da Agricultura. E que nós temos problemas hoje levantados em 21 que foram citados. Nós temos 11 mil funcionários no Brasil que trabalham no sistema e temos 33 funcionários aí envolvidos. Então, nós temos que ser transparentes ao ponto agora de reconhecer aonde nós temos problemas, aonde os servidores foram corrompidos ou se corromperam, fazer o afastamento e dar o tratamento necessário para que isso não volte a acontecer. Agora, o sistema brasileiro é um sistema robusto, é um sistema reconhecido por mais de 150 países. Eu concordo contigo, a notícia é muito ruim, nós vamos ter que dar muitas explicações. Agora, faremos isso com toda a transparência possível do processo. Eu não quero deixar nada sem uma resposta, nada sem que as pessoas consigam entender da boa vontade que o sistema brasileiro tem. Ministro, né? A gente já tem recebido alguma denúncia de outros países, assim, em termos de algum pedido de esclarecimento? Já. Hoje pela manhã eu já recebi um pedido do Adito da Comunidade Europeia, que fica no Brasil, para uma reunião de emergência. Eu, como estou fora de Brasília, não recebi uma resposta ainda se essa reunião deve acontecer entre sábado e domingo ou se ela poderá acontecer na segunda-feira cedo, quando eu estou programado a voltar. Se a resposta for, não, eu quero falar amanhã, eu amanhã mesmo estarei em Brasília, não quero deixar absolutamente nada sem resposta, sem dar o devido tratamento e atenção que os mercados de fora merecem e que o consumidor brasileiro merece. O que eu posso garantir, Bruno, é que o nosso sistema é um sistema bom, é um sistema rígido, porém ele falha quando as pessoas se corrompem, quando há a condição que hoje nós estamos vendo. É lamentável que aconteça, mas é um enfrentamento que temos que fazer. Eu conversei com o presidente Michel Temer hoje pela manhã, expliquei a ele que é um assunto antigo, que vem acontecendo, provavelmente outras operações poderão vir pela frente e nós, do Ministério da Agricultura, temos que estar absolutamente tranquilos e transparentes nesse processo. Ministro, nós estamos conversando com o ministro da Agricultura, Bairro Maggi. Ministro, na decisão da Justiça, tem lá uma informação que o Rony Nogueira dos Santos, que é da BRF, ele tinha um login e a senha para acessar o sistema do Ministério da Agricultura. Isso é muito grave. Como é que consegue fazer isso? Eu li essa notícia e perguntei ao meu pessoal, esse cidadão não trabalha conosco, ele não trabalhou conosco. Tem uma informação de que por algum tempo foi assessor parlamentar, mas quando nós chegamos, ele foi afastado. Então, desde maio, ele não está mais conosco lá, eu nem o conheço pessoalmente. Mas, ao se constatar que esse fato ainda estava ocorrendo, estava ocorrendo nesse momento, você tem razão, é um negócio muito grave e nós temos que abrir os procedimentos necessários para que isso não aconteça. Mais uma vez, eu digo, o sistema nosso é justo, a intenção nossa é séria, a intenção dos nossos servidores da SDA são firmes. Agora, quando você tem na linha alguém que se corrompe, é um problema muito sério que foge dos nossos controles. mas vão tomar todas as providências necessárias, não tenha dúvida disso. O ministro, o fato dessa denúncia envolver em JPS e BRF, que são os grandes players internacionais de carne, isso não agrava mais ainda a questão. Quer dizer, só teve algum contato com BRF e JPS hoje para falar sobre isso ou não? Conversei hoje por telefone com o BRF, com o Pedro, que é o presidente, junto com o Abílio Diniz, que é o presidente do conselho. Disse a eles da minha preocupação, disse a eles da forma transparente como vou tratar esse assunto e pedi a eles que fizessem a mesma coisa. Ele me garantiu que eles têm procedimentos dentro da companhia para cuidar disso e que há quatro anos, aproximadamente, que ele me disse que eles não teriam nenhuma notícia de algum tipo de desvio sobre essa conduta. Conversamos de estar trabalhando, todos nós, para que nós possamos fazer as devidas explicações. Eu não vou aliviar para absolutamente ninguém, eu conheço todo mundo do setor, sou conhecido e amigo de muitos que estão no setor trabalhando. Agora, a responsabilidade deverá ser imputada àquele que efetivamente é o FEM. Eu pretendo já na segunda-feira uma reunião com todas as entidades representativas desse setor para que a gente faça uma checagem de todos os nossos procedimentos e se tivermos mais algum problema vulgar, que a gente se antecipe aos fatos. Agora, ministro, como é que dá para tranquilizar ou tentar tranquilizar a população? Depois do que a gente ouviu hoje, estou recebendo aqui desde o começo do programa, centenas de e-mails que a gente ouviu falar em substância cancerígena, etc. Como tentar tranquilizar a população em um momento como esse? Dá para confiar no produto para o supermercado? Dá para confiar. Eu diria o seguinte, Fernando, no primeiro momento em que as notícias vêm, elas vêm com muito sensacionalismo, ou muitas vezes com informações que não são procedentes na sequência. Eu não estou te duvidando do que foi apresentado, mas mais uma vez eu quero garantir ao consumidor brasileiro que o nosso sistema é um sistema robusto, um sistema sério, mas que ele é inviolável pelas pessoas. O que nós temos que agora é fazer um checklist em tudo isso, se temos alguns outros problemas envolvendo pessoas. O sistema em si é um sistema muito bom, reconhecido por vários países, como já disse. Porque cada vez que nós vamos exportar para algum país, esse país, por exemplo, ele vem ao Brasil, ele checa o nosso sistema, ele verifica o nosso sistema e ele atesta que o nosso sistema é um sistema sério, um sistema robusto. Então, eu não posso duvidar do sistema. O que eu posso duvidar são das pessoas que comandam esse sistema, por exemplo. Bom, Gris, a polícia federal é a maior operação da história da instituição. Isso também não tornou esse caso ainda mais escandaloso? Olha, eu não conheço a profundidade em tudo, mas eu acho que a narrativa é sempre muito preocupante, porque a partir dela é que as pessoas começam a tomar a pés da situação. Eu não sei se ela realmente é a maior operação, talvez tenha envolvido mais pessoas, 1.100 agentes para fazer essa operação. O que eu quero garantir é o seguinte, que esse é um assunto que é estanque dentro do ministério. Ele não tem como prosperar, ele não tem como seguir a partida aqui para frente. Ele foi detectado e nós vamos extirpar com todo vigor as coisas erradas que estão dentro desses procedimentos. Ministro, dá para rastrear a carga? Dá para a gente saber onde que essa carga adulterada está? Pode haver o recolhimento do produto? Pode sim, o sistema de rastreamento existe e nós vamos, a partir das informações que a Polícia Federal deu, dos sites envolvidos, das empresas que estão envolvidas, a gente sabe exatamente de onde essa carga teve origem no campo e para onde ela foi expetida. Então, esse é um assunto que hoje a nossa Secretaria de Defesa Agropecuária está fazendo, para que a gente tenha certeza disso. E eu gostaria de dar uma outra informação a vocês, é o seguinte, o RISPO-A, que é o órgão, ou melhor dizendo, o relatório, o regulamento de inspeção de produtos animais que nós temos hoje no Brasil, ele tem 65 anos, ele foi feito na época do Getúlio Vargas. E nós temos marcado agora para um novo RISPO-A, um novo regulamento, dia 29, inclusive, já está programado para a gente fazer o lançamento desse novo decreto, até o presidente dele deve participar lá no Palácio do Planalto. É um novo momento onde novas possibilidades de imputação de crimes que não existiam há 65 anos atrás, serão incluídos dentro desse novo processo. e eu espero que ele também possa dar uma segurança maior ao consumidor brasileiro e ao nosso importador de alimentos mundo afora. Bom, ministro, procede a informação que a gente teve de manhã, tinha um lote de carne estragada, estaria a caminho da Europa? Da Itália. Brasil? Eu, Bruno, eu acho muito difícil, para não dizer impossível, uma situação dessa, porque há todo um processo de checagem desses produtos no Brasil também. Mas, já que há os comentários, denúncias, obviamente, nós vamos ficar muito atentos a isso e, se tiver, vamos fazer o desvio do navio, vamos permitir que isso aconteça. Mas, eu acho, assim, meio fantasioso esse tipo de situação de acontecer. Ministro, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, se chama Fernando Juncao. Pergunta seguinte, o senhor comeria o produto dessas empresas? Bom, como sempre, eu sou consumidor como qualquer um deles, até que não havia essa suspeita, ninguém de nós tinha qualquer restrição sobre isso. Mais uma vez, essas questões devem ser pontuais, não é possível que seja uma coisa permanente, contínua e de muito tempo. Eu espero que, no final das investigações, a gente tenha a possibilidade de explicar ao João, os nossos ouvintes, quais foram os lotes, quais foram os problemas que foram detectados nessa investigação pela Polícia Federal do Brasil. É, o que deixa a gente surpreso é que duas grandes empresas como a BRF e a JBS possam ter cometido esse tipo de fraude, né? E que poderia estragar a imagem delas, não só no Brasil, como no exterior. Perfeitamente, Bruno. Se demora tanto tempo, é tão complicado você conquistar mercado, mundo afora, mercado internamente. As empresas investem milhões, milhões, milhões nas suas marcas, nas suas imagens. É quase que inacreditável que haja esse tipo de situação tão mesquinha, né? A ponto de colocar em risco todo esse trabalho que se faz, que os produtores brasileiros viajam, vão para fora, fazem apresentação, degustação, vendem produtos mais baratos, às vezes, para adquirir mercado. E aí, por causa de uma porcaria dessa, de uma irresponsabilidade dessa, você coloca em xeque o maior negócio do Brasil, que é o arco do negócio, que é a produção de alimentos, tanto o vegetal quanto o animal. Eu fico extremamente desapontado com isso. Eu sempre defendo de que o governo até não deve ser tão presente nas fiscalizações, porque entendo que as próprias indústrias deveriam ser os controladores. Eles têm que defender o maior capital deles, que é a marca do produto. Então, é lamentável que isso aconteça, embora elas ainda estejam sob suspeitas. Não vi ainda nada concreto sobre isso. Tá certo. Ministro. O senhor que conversou hoje de manhã com a Bíblia e o Vinícius, o senhor falou também com a JBS? Não. A JBS não tive contato. Somente a BRF me ligou na parte da tarde, colocando as preocupações que nós temos que trabalhar para o futuro. A BRF muito mais preocupada nesse momento, não só da questão do nome dela, mas do complexo desse negócio do mundo afora, dos nossos negócios de proteína animal. Isso afeta e afeterá todos nós. Eu não saberia nem dizer qual a consequência disso. Nós temos é que correr, agilizar para minimizar. O problema nós vamos ter. Agora, vamos tentar minimizar o que tem aí, sendo o mais transparente possível, garantindo que aquilo que nós temos é um processo muito bom. Ok, ministro. Ministro Blaire Marge, ministro da Agricultura, obrigado pela entrevista aqui à Rádio CBN. Boa tarde para o senhor. Tá bom, Fernando. Um abraço a você, Bruno. Um abraço também e obrigado aos ouvintes. Boa certeza. Obrigado. Bruno Blech, que é diretor de redação da Revista Globo Rural, participando aqui com a gente também dessa conversa. Obrigado.